Me lembro como se fosse hoje do meu encontro, do meu primeiro encontro com a Dona Amélia, meus amigos. O semblante dela não trazia esperança. Os filhos estavam sem esperança, mas hoje quando vou, todo mundo começa a sorrir, pois sabe que um novo dia, um novo dia com esperança está para nascer. E olha só, hoje em dia nós proporcionamos uma casa, uma segurança e alimentos e tudo aquilo que esta família precisava. Aquilo que era simples para muitas pessoas, esta família não possuía. E hoje nós vamos fazer a mudança de residência. Esses foram os encontros que tivemos, foram vários e vários encontros. Até hoje em dia conseguimos de fato realizar este lindo sonho. Então acompanhe a mudança de casa da Dona Amélia. Bom, o nosso motoqueiro fantasma aqui já está aqui a arrumar a primeira bacia da Dona Amélia. Minha, pode deixar a minha. Hoje vamos fazer a mudança de residência da Dona Amélia. Graças a Deus, graças a todos vocês, hoje vamos iniciar com mais uma alegria, mais um sonho realizado. Na verdade, o primeiro sonho realizado do meu canal. Graças a Deus, a toda a família do pedaço africano. Meus amigos, agora nós vamos evacuar a família. Um dia depois de a gente fazer aquela festança enorme que vocês tiveram prazer aí de acompanhar. Então, estou neste momento na via. Estou neste momento por aqui nas ruas, a caminho de lá. Então, vou passar ali e pegar alguns mototaxistas para ajudar a Dona Amélia a se mudar. Então, eu convido a ti, deste lado, a acompanhar essa grande mudança de vida. Vocês, para terem noção, ela vai sair daquele sufoco, daquela, podemos dizer, miséria assim que é. Hoje, se abrem as portas da nova casa da Dona Amélia e ontem foi a inauguração. Então, hoje vamos fazer a mudança de residência. Graças a Deus, aquelas meninas todas, todo mundo ali vai ficar felicíssimo com a nova casa. Na verdade, já estão felizes com a nova casa. Bom, se você gostou desta ideia de a gente filmar a mudança desta casa, então, deixa o teu like, comenta bastante. É muito importante comentar e deixar o teu like. É importante mesmo para a nossa família, que é a família do pedaço africano, para o canal. E também para os próximos vídeos que vão sair neste canal, meus amigos. Então, roda a vinheta. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe, do canal Pedaço Africano. Eu falo de Moçambique, especificamente, atualmente, na cidade de Chimoio, na província de Manica. É isso, meus amigos. É isso mesmo que vocês viram lá no início do vídeo. Mas um sonho realizado. E neste momento, nós vamos fazer as horas, né? De trocar de casa naquela família. Até parece que sou eu que estou a ir mudar de casa, né? Então, acabamos de chegar aqui na casa da Dona Amélia. Mas nós já tínhamos avisado ontem que amanhã virei para ajudar com a carga, assim, que é para se mudar de casa até lá embaixo. Então, a Dona Amélia está lá dentro. E também levamos um taxista por aqui, né? E, além do taxista, também temos o motoqueiro, o irmão do milênio aqui, o Abreu. E, mais um taxista aqui. Olha quem chegou aqui. Estava a dormir, Dona Amélia? Nada. Ah, estava a arrumar as coisas? Sim. Já está tudo pronto. Vamos começar a transportar, né? Qual é a sensação neste momento? O que tu... Estás muito feliz agora, né? Muito feliz. É agora que faz na casa nova. Cadê todo mundo? Cadê a Adelina e as crianças? Saíram. Saíram, né? Quem está aqui é a Adelina, só. É a Adelina, só. Ah, está bom. Então, sem problemas. As coisas, então, podemos começar a tirar as coisas e colocar aqui. Então, meus amigos, vamos agora entrar dentro da residência da Dona Amélia, né? Então, a porta atual é esta. Mas, agora ela já tem uma porta que vai trancar os seus produtos, assim, alimentos. Não vão... Olha só. Parece que mesmo ela já tinha mesmo arrumado, né? Estou muito feliz. Estou muito feliz por ela. Pela casa nova dela, né? Aqui está a bacia. Pode deixar aqui que vão. Tem muitos homens aqui que vão ajudar. Então, vamos entrar aqui dentro da casa para vocês lembrarem um pouco, né? De como é que é a casa por dentro. Para vocês terem noção de... Da minha preocupação, né? Com a evacuação mais rápida possível dentro desta casa. Olha só. Aqui está. Então, este é o interior da casa. Esta é a porta. Praticamente, não é porta. É só uma chapa colocada aqui. Então, ela está aqui também a tirar os produtos alimentares, né? Temos aqui este saco, né? E o saco de arroz ali. Então, aqui está umas pequenas panelinhas aqui. Temos estes vasos aqui. Acho que ela usa para preservar a água. E temos a janela, né? A atual janela. Na verdade, não é uma janela. É apenas uma parede desabada. Olha só. Aqui desabou. Então, ela provavelmente colocou que é esta chapa aqui como proteção. Então... E aqui onde nós estamos a entrar é o atual quarto. Onde dormiam... Bom, então é aqui onde dormiam cinco pessoas aqui. Neste lugarzinho que vocês conseguem ver. Então, este é o telhado. Esta é a bolsa dela e tal. As coisas todas já foram arrumadinhas aqui. Olha só. Gostei mesmo da rapidez dela. Daí logo que avisamos que, de facto, iremos voltar. Olha só. E o chão. Para vocês terem noção. É um chão de barro. Olha só. Um chão de barro aqui. E os blocos eram estes. E a casa também não era tela. Então, para vocês terem noção. Aqui está. Ela está evacuada. Praticamente, ela não tem quase nada. A esteira é essa que vocês estão a ver. Era aqui mesmo onde ela dormia. E a partir daqui. Consegui ver aqui. Até aqui. É o lugar onde todo mundo dormia. Neste pequeno espaço aqui. E cá deste lado já. Continham as roupas e outras coisas. Como vocês podem ver. A esteira só termina aqui. Então, vamos aqui. Então, ela está aqui já arrumando as coisas. Vamos também mostrar cada detalhe. Cada detalhe da saída. E olha quem chegou aqui. A Adelina. Na verdade, já estava aqui. Então, está também a ajudar a mãe. A carregar todas as trouxas para a nova casa. Tudo bem, Adelina? Estou bem. Aqui também. Amanhã é um feriado aqui em Moçambique. Qual é o feriado que a gente comemora? Ah. Ah. Três da que classe? Três. Ah, terceira. Mas a tua idade não compete. Tipo, a tua idade. Três quantos anos? Dez. Dez. Dez, né? Dez. Meus amigos, para vocês terem noção. Ela já tinha que estar na quinta classe, né? Com dez anos, tinha que estar já na quinta classe. Então, óbvio, aqui um atraso dos estudos. Mas nós vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Vamos aqui ajudar a carregar a trouxa para fora. Aqui temos mais uma caixa aqui. Bom, o nosso motoqueiro fantasma aqui já está aqui a arrumar a primeira bacia da Dona Amélia. Isso, né? Então, não sei se ele tem cara de Milênio, tem cara de José. Diga-me aí nos comentários. Ele tem cara de quem nos irmãos? Ou de Manjovito? Porque ele segue o Milênio, né? Então, aqui está. Estamos aqui a amarrar bem seguro com essas borrachas para não cair. Outro táxi também já com as trochas, né? Como vocês veem, não há malas. Colocaram aqui tudo. Aqui são comidas que embalaram aqui nesses plásticos. E aqui também algumas roupas. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto